Olá meus amigos um grande abraço a todos mais uma vez muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna drone você que curte que nossos vídeos você que gosta do de drones e tudo mais ligado a modelismo é um prazer imenso ter você junto conosco você que tá chegando agora primeira vez que tá assistindo esse vídeo também deixa aqui o meu convite se inscreva agora mesmo na coluna drone toda semana tem vídeo logo aqui para vocês tá bom mostrando hoje na coluna voa tô aqui mostrando tô aqui na cidade de Uberlândia aqui na fica aqui em Minas Gerais e tô fazendo aqui um na coluna voa para mostrar um pouquinho aqui um voo rapidinho curtinho bem pertinho aqui na aqui dessa região bem bacana que é o centro de Uberlândia tá pessoal vocês estão vendo aí a Câmara Municipal de Uberlândia né a câmara onde tem os vereadores da cidade tudo mais olha ali o gordo segurando o controle remoto e vamos dar um rolezinho pessoal fazer um voo aqui nessa cidadezinha que é muito legal cidadezinha mas eu ia dizer né porque uma cidade bem grande tá pessoal eu gosto muito aqui de toda vez que eu tenho um dia um dia um nativo né que a gente em aviação a gente fala em nativo quando a gente pode dar um roleia na cidade né de um dia para outro e aí eu gosto muito de levar aqui o meu Spark né as imagens que estão vendo são feitas foram feitas aí com o Spark e eu faço muita questão de poder levar ele no aí para onde quando eu vou trabalhar porque tem oportunidade de conhecer mais essas cidades tão bacana tão bonitas igual Uberlândia moçada para quem não consegue quem não é da da cidade de quem não conhece nessa região aí de Uberlândia é o Uberlândia fica aproximadamente 530 quilômetros a oeste da da capital de Minas Gerais né Belo Horizonte tem uma população de mais ou menos aí 691 mil habitantes né dados 2019 e é uma cidade muito bucórica muito legal pessoal gosto muito dentro dessa região também Uberlândia vou bastante com Uberlândia e fiz questão aqui de mostrar aqui para vocês aí um pouco das imagens para fazer essas imagens pessoal para gente manter aí dentro da linha dentro das regras e tudo mais eu tô fazendo um voo praticamente sempre olhando o drone né tendo a vista do drone apesar de ser pequenininho mas o dia tá bem bacana dá para ver direitinho então eu tô fazendo um voo bem baixinho tá pessoal a gente não atrapalhar aí especialmente que eu não conheço a região né não sei se tem alguma alguma ré ou então alguma uma rota para helicópteros né então a gente voa bem baixinho aí nesse caso eu até sugiro para você no dia que você vai voar por exemplo mesmo em vários lugares deshabitados né de repente aí numa numa você tá aí no interior né interior paulista né qualquer outro lugar assim sempre quando você for voar pessoal para evitar tem problema de interferência com aeronaves tripuladas né helicópteros e aviões parapentes e etc sempre procura decola com o seu drone faz um giro de 360 graus e observa qual é o maior ponto né é daquela região e se estabeleça naquele nível tá que assim você vai tá é evitando aí de conflitar com o tráfego de helicópteros tá helicóptero voa bem baixinho tá 500 pés acima do 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 solo tá então a gente tem que evitar esse detalhe também eu tô a eu tô aqui nesse hotel que vocês estão vendo agora né o hotel ibis budget e muitas vezes bem bacana que é recente né não é muito antigo aqui na região e sempre quando a gente vem para o berlândia a gente faz questão de ficar nesse nesse hotelzinho fica mais ou menos aí uns 15 minutos de carro do aeroporto e eu gosto muito dele tá vou chegar mais um pouquinho mais um pouquinho mais próximo dele tá mas sempre lembrando moçada sempre mantendo os 30 graus 30 metros de distância aí de de prédios casa e tudo mais tá bom bom pessoal tá aí as imagens aí da cidade uma cidade muito bonitinha muito organizadinha limpa um pessoal bem agradável realmente é uma das cidades que eu moraria fácil porque ela tem tudo que vocês imaginarem uma cidade moderna uma cidade bem dinâmica mas com aquele gostinho de interior sabe eu gosto muito agora as imagens que estão vendo aí pessoal lá no fundo onde vocês estão vendo aquele descampado mais mais verdeado ali é a região do onde fica o aeroporto né fica aproximadamente aí uns aproximadamente uns 15 16 quilômetros aí da do centro aproximadamente tá e bem bacana tá pessoal um aeroporto também que opera voos de linha aérea tan azul né gol também e vale a pena a pena você quando você for vir para a região aqui de uberlândia aproveita e usa esse aeroporto aqui também tá bom bem melhor do que de carro tá bom aí embaixo nós estamos vendo aí o carrefour né que fica aqui no centro da cidade e também um shopping center bem bacana também gostei bastante desse shopping center deixa eu ver qual é o nome do shopping center para poder falar para vocês é o shopping center deixe-me ver bom é o shopping center é não tá aparecendo center shopping uberlândia excelente tá fica na avenida a rondom pacheco com a avenida joão naves de ávila bem fácil de de chegar de acessar vocês vão gostar bastante deste shopping aí bem pessoalzinho bem bacana tá pessoal beleza então estou aí mostrando para vocês aí mais um pouco das imagens utilizando aqui o glorioso spark tá e como eu falei para vocês pessoal sempre quando eu tenho oportunidade de de levar o meu drone na minha bagagem né na minha na bio briefcase eu levo sim porque afinal de contas pessoal é oportunidade de estar registrando aí essas belezas aí dessas cidades que a gente é um monte de cidades que a gente acaba chegando conhecendo aí né voando pelo Brasil afora tá certo então pessoal deixa um pouquinho mais de imagens para vocês aí beleza e e fica aqui o meu convite mais uma vez pessoal vou pedir uma gentileza para dar uma força aqui para o canal se inscreva agora aqui na coluna drone se você ainda não é inscrito e também deixa o like pessoal para ter a gente poder cada vez ter mais relevância no mundo encantado dos drones vale muito a pena a gente fortalecer esse hobby para facilitar para todos nós para a gente todo mundo pode entrar e pode todo mundo pode aproveitar os benefícios que esse hobby e quem sabe também virar um emprego também ou virar uma fonte de renda para muita gente também beleza então pessoal vou ficando por aqui um forte abraço a todos se curte o drone se gosta do assunto se inscreva aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo aqui para você gente se vê no próximo vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto